Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Eu já fiz no fim Da cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu faço, eu já vou fora E o que é que eu faço agora? Eu já fiz no fim Da loucura que nossa só cruzada E o maculume eu vou ter que botar Mas foi a hora da naiva A hora da naiva E esse segundo eu pensei que até eu te amava Mas se nem eu nem sei que eu te amava